Fala, internauta e ouvinte da Rádio Crack Neto Euro 17. O nosso convidado de hoje é campeão do mundo com o Esporte Clube Corinthians Paulista, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão paulista, multicampeão com o time do povo. Paulinho, muito obrigado por atender a Rádio Crack Neto Euro 17. Que honra falar com o ídolo corintiano. Obrigado pelo carinho, pelo respeito e prazer é todo meu de estar falando com vocês. É inevitável falar de Paulinho e não falar de Corinthians, né Paulinho? A projeção que começou em 2010, bateu na trave o brasileiro naquele ano, né? Depois 2011 campeão brasileiro e 12 o torcedor já conhece a história, a Libertadores e o Mundial. Queria que você falasse o primeiro ano de Corinthians, né? Isso foi um ano, podemos dizer, de firmação, né Paulinho? Bom, foi um ano onde fica marcado também, porque foi a minha estreia, né? Numa competição contra o Flamengo e você tem uma eliminação, você fica pensando, pô, será que vai ficar marcado por isso? Por ser um jovem ainda chegando num clube grande como o Corinthians. Mas logo a gente tem uma sequência aí também de brasileiro, onde ainda tentamos ganhar no mesmo ano, não conseguimos. Mas depois vem os outros anos de conquistas, eu acho que isso foi importante também pra que a gente desse uma continuidade no trabalho e principalmente pra mim, sendo um atleta que tinha acabado de chegar no clube, ter a minha sequência aí de jogos. Você trabalhou com o Mano Menezes no início, depois o Adilson e a chegada do Tite, até a conquista do Brasileiro Mundial, Libertadores e também do Campeonato Paulista. Treinador fundamental pra aquela montagem da equipe foi de fato o Tite ou dá pra colocar o Mano também dentro desse cenário? O Mano eu chego, né? O Mano que pede a minha contratação, na verdade. E aí já tinha um elenco, um grupo muito forte. Só que logo, acho que depois de dois, três meses, o Mano Menezes assumiu a seleção brasileira. E aí vem a sequência de treinadores, com o Adilson quando chega a gente não tem bons resultados, enfim. Mas eu acho que quando você pega ali, no momento que a gente começa 2011, com o Tite, tem a eliminação que nós temos no começo do ano, com o Tolima, ali o grupo fica mais forte. A gente vai em busca do Campeonato Brasileiro, que é onde a gente consegue ser campeão, e depois os outros anos. Mas eu acho que cada um teve a sua parcela, né? Óbvio que o Mano recebe um convite da seleção brasileira. E num momento que ele estava muito bom profissionalmente, num grande clube como é o Corinthians, e aceita o convite da seleção brasileira. E falando ainda mais sobre o Corinthians, Paulinho, em relação a 2012, né? Foi um ano mais vitorioso da história do clube, marcante. E qual foi o fator fundamental para esse sucesso, Paulinho, na tua opinião? Eu acho que foi, né? Obviamente que nós tínhamos um grupo de muita qualidade, um entendimento muito grande de jogo, mas o mais importante eu acho que foi a nossa humildade. a nossa humildade, não ter vaidade, independente de quem estava jogando mais, não tinha vaidade, quem entrava também mantia o mesmo nível de jogo, cumprindo as funções que o professor pedia. Então, eu acho que isso foi o mais importante. A humildade e esse elenco que não teve vaidade alguma, eu acho que fez o que a gente... Obviamente depois a parte técnica, tática, posicionamento vem, mas esses fatores aí foram importantes para a gente ter essas conquistas maravilhosas e inesquecíveis no Corinthians. Até em cima disso, tirou um pouco da pressão de conquistar a primeira Libertadores, essa humildade, esse entendimento do elenco para conquistar a competição de forma invicta? É, acho que nós jogamos uma competição muito consistente, né? Defensivamente, eu acho que quando tínhamos também a oportunidade, aproveitávamos, porque se você joga uma competição como a Libertadores, você não pode dar margem para o adversário. E nós conseguimos naquele ano fazer tudo isso, né? Já partido para o Mundial de 2012, Paulinho, como foi a preeleição do Tite antes da partida contra o Chelsea no treinamento? Porque, para muitos, dentro do elenco, foi o fator predominante para o Corinthians chegar confiante na final contra o Chelsea e conquistar o título mundial. Acho que, bom, a preeleição dele, né, num momento que... Antes da partida, né, ele fala que realmente é uma final onde ele enxergaria que era 50-50, e nós, jogadores, estávamos num momento de muita confiança também, né? E aí entramos para uma primeira parte, um jogo, obviamente, com todas as defesas e os milagres que o Cássio Gigante faz, isso já estava vindo a favor, né? E quando vira para a segunda parte ali, um empate, aí é o momento que nós vamos para o vestiário e o Tite realmente fala que nós temos condições de ganhar o jogo. E aí, numa segunda parte, nós jogamos realmente melhor, conseguimos ter uma consistência. Óbvio que depois sofremos a pressão que sofreu dentro da partida, que é normal, você está jogando contra uma das maiores equipes do mundo, que é o Chelsea. Então, em algum momento, você vai sofrer, né? Seja 10 minutos, seja 15, você vai sofrer. Mas eu acho que nós conseguimos equilibrar o jogo, conseguimos fazer o gol e depois disso também ainda surgem algumas oportunidades, mas eu acho que o momento-chave foi quando viramos ali para a segunda parte e empatados é onde o Tite coloca que nós teríamos totais condições de ganhar. O Danilo até comentou que daria para jogar mais 10 minutinhos ainda, que ele estava sossegado, tranquilo. Ah, o clima também ajuda, né? Um pouquinho de frio, mas... E nós estávamos bem na partida, seguros, confiantes. Óbvio que poderia perder o jogo, né? Mas se tivesse perdido também, ia ser uma partida que tenho certeza que nós, quando chegávamos no vestiário, ia ser um gostinho amargo. Dois anos de Corinthians na ocasião. Com sinceridade, Paulinho, você acreditava que teria aquela invasão no Japão da torcida corintiana? Não, eu não imaginava que... Obviamente que, na minha cabeça, o torcedor corintiano fazia uma festa inesquecível, mas não com essa dimensão, nessa proporção. E aí, quando você vê tudo aquilo de corintiano, você fala realmente... É uma torcida, é o que eu falo, né? Sou suspeito, porque... É uma torcida, porque cada jogo dá um espetáculo, cada jogo dá um show, mas o que eu vi no Japão, eu acho que eu nunca mais vou ver na minha vida. Pulei o gol de 2011, marcado contra o Vasco, porque, na minha lembrança, tem um gol semelhante e, creio, muito importante também, dentro da sua carreira, com a seleção brasileira na Copa das Confederações e BH, 2x1, um gol seu no finalzinho da partida, semelhante com o gol do Vasco. É, um jogo, assim, óbvio que os dois gols é importantíssimo no final da partida, mas é como eu falei, né, e falo que o gol do Vasco, ele é, pra mim, ainda vou colocar ele em primeiro lugar, porque é um gol muito significativo, não só pro torcedor corintiano, pra instituição, pro Corinthians, mas pra mim, né, individualmente. É um gol que realmente é o meu número um aí e vai ser, com certeza, inesquecível. E falando da seleção brasileira, aquele título da Copa das Confederações, em 2013, o Maracanã lotado, vencendo atual campeão do mundo, aquele grito, o campeão voltou, o campeão voltou, com uma grande expectativa para a Copa de 2014, e fala como foi essa primeira experiência jogando uma competição, defendendo a seleção brasileira, e sendo decisivo, e ser aquele Paulinho que o torcedor corintiano, o torcedor brasileiro, conhece. Bom, realmente fizemos uma ótima campanha numa Copa das Confederações, onde você joga com grandíssimas seleções, né, e em casa, com aquela atmosfera, com a confiança, a equipe jogando muito bem, acho que difícil você pegar aí desses jogos de Copa das Confederações, onde deu uma oscilada, sim, dentro de alguma partida, mas se pegar no geral, acho que todas as partidas nós fizemos um grande trabalho, né. E aí é uma competição que te dá confiança para uma Copa do Mundo no ano seguinte, né, então acho que realmente fizemos uma ótima campanha, com um título, acho que merecido, por tudo que nós apresentamos durante a competição, acho que foi muito merecido a Copa das Confederações. Você disputou duas Copas, né, uma no Brasil e a outra na Rússia, como foi para você jogar uma Copa dentro do país e depois no continente europeu? Bom, óbvio que, e eu falei já algumas vezes, que é muito difícil você chegar a uma seleção brasileira, mais difícil ainda é jogar uma Copa do Mundo, e a dificuldade maior é você ganhar. Então, eu sou um cara que eu falo, né, tem esse gostinho amargo, sim, por ter jogado duas Copas do Mundo e não ter vencido. Porque você joga, né, como jogamos uma dentro do nosso país, então é uma coisa que tudo estava conspirando para que a gente pudesse ganhar a Copa do Mundo, que seria algo marcante, inesquecível. Você ganhar uma Copa do Mundo dentro do seu país, diante do seu torcedor, ser representando todo esse seu país. Então, seria algo inesquecível e não aconteceu. Então, eu fico com essa sensação, óbvio, de um gostinho amargo, mas também de orgulho de ter participado de duas Copas do Mundo, que eu sei como é difícil um atleta chegar a uma seleção brasileira. E você só jogou com fera. Ronaldo no Corinthians, Neymar, seleção brasileira, Messi no Barcelona, nos treinamentos. Quem foi o mais diferenciado que você assistia, chamava a sua atenção, falou, pô, o cara é, desculpa o termo, é soda. Cara, eu vou te falar, eu tive esse privilégio de, Deus me colocou em lugares para que eu fosse um observador desses craques, né. E falando assim de coisas absurdas que eu enxergava, que eles faziam dentro de treinamentos, de jogos sim, mas de treinamentos era uma coisa surreal. Desse que você citou aí, o Messi, o Neymar, mas tem um cara também que eu consegui, tive o privilégio de atuar junto, que foi o Iniesta. O que esse cara fazia dentro do campo era brincadeira. Era um cara, eu sempre falei assim, brinco, né, com alguns amigos, que esse cara é diferente de tudo assim que eu já vi, como pessoa, não só como atleta, sabe, como pessoa, como ser humano, mas o que ele fazia com a bola no pé era diferenciadíssimo. Era aquele famoso meia articulador, colocava a bola onde queria, foi o maior meia que você viu jogar e que você jogou ao lado? É, foi o maior meia. O Iniesta, como um meio ofensivo, né, óbvio, que eu sempre cito e citei em algumas entrevistas do meu parceiro, que é o Ralf, né, que é um cara que eu olho como o melhor duplo, assim, de volantes que eu pude jogar junto, eu e ele, mas como um meio, assim, mais ofensivo, eu coloco o Iniesta. Você contou essa história, queria que você repetisse, é uma situação inusitada, né. O Messi te chamando pra jogar no Barcelona. Você foi bater uma falta? Bater não, né? Chegou próximo da bola, no Brasil argentino, e que o Hermano falou pra ti? Bom, ele, cheguei lá na falta, né, aí arrumei a bola, aí o Willian tava do meu lado, aí eu falei, calma, não vou bater a falta não, pode ficar tranquilo, só vou enganar eles. Aí vem o Messi, né, e nessa que ele vem, ele vira pra mim e fala assim, eu sem entender nada, né, eu só entendi ele falando Barcelona. Aí ele repetiu, vamos pra Barcelona? Falei, vamos, é só você me levar. E nessa, né, passou o jogo, acabou o jogo, fui pro vestiário, dali, né, tinha um voo pra voltar pra China, tudo, e aí é onde começam as conversas pra uma futura negociação do Guangzhou pro Barcelona. Mas aí isso foi quase um mês e meio de negociação entre clubes, né, e aí chegou uma hora que eu falei pro meu representante, falei assim, ó, hoje é o último dia, ou eles querem ou eles não querem, não dá pra eu ficar também durante um mês e meio, dois meses de janela aberta, eu fico pensando se eu vou ficar no Guangzhou ou se eu vou pro Barcelona. E aí chegou um momento lá que eles decidiram, e assim, né, óbvio que eu tava em um momento muito feliz na China, no Guangzhou, dois anos e meio, minha família adaptada, eu feliz, né, um clube que tinha um, né, e tem um respeito, um carinho muito grande por mim, pela minha família, que é o Guangzhou, e nós temos por ele, porque afinal de contas foram cinco anos e meio lá, né, mas aí chegou num momento aí que foi bom pra todo mundo, e todo mundo saiu feliz. Você fez totalmente o processo inverso, né, saiu do futebol chinês pra parar no futebol espanhol, um dos maiores times do mundo, que é o Barcelona. O quanto o Barcelona representou na sua carreira, o quanto foi importante, né, pra você evoluir como atleta, como líder, e também no aspecto tático. Bom, essa saída ao Barcelona, pra mim, é, fez muito bem, porque foi um ano, mas um ano que, que pra mim, fosse como uns cinco anos, né, onde você tem uma leitura tática diferente, um estilo de jogo totalmente diferente do que eu já tinha feito na minha carreira, na minha vida, em outros clubes. Então eu saio do Barcelona também com essa sensação de que saio mais pronto pra jogar em outras equipes, que aí é no caso que eu volto pra Guangzhou e já volto pro Guangzhou de outra forma, com outras referências, com outros status, de liderança dentro do campo, né. Então esse um ano em Barcelona me fez muito bem pra aprender, não só do futebol dentro de campo, mas ele num geral também fora. Campeão espanhol, né. Campeão espanhol, tivemos a Copa do Rei, né, e aí faltou a Champions, mas que também é uma coisa que eu falo que me faltou, e nós também, naquele momento que eu estava no Barcelona, estava próximo, né, mas infelizmente não aconteceu. Vou mandar uma pergunta aqui, acho que tem um cara que você conhece muito bem, ídolo como você no Esporte Clube Corinthians Paulista, mandou uma mensagem, duas mensagens pra ti, e queria que você ouvisse primeiro aqui, ó, Crack Neto. Ah, e pro Paulinho aí, que tá junto com a gente na Rádio Crack Neto, que é um... Pô, na verdade não tem muitas perguntas pro Paulinho. A única coisa que eu desejo pra você é que você continue sendo esse ídolo incrível, fora e dentro de campo, junto com a sua família, com você, por tudo que você passou. Na verdade você passou melhores momentos do que piores. E é nos piores que a gente tem que saber até quando que pode, né, que você tenha muito sucesso no próximo time que você for jogar, né, no próximo país que você for, e que você encerre a sua carreira. Quando você quiser encerrar a sua carreira, no momento certo, com muito trabalho, muita disposição, que você tem muita coisa pra jogar ainda, irmão, você joga muita bola. Tá aí a primeira mensagem do Crack Neto. E, Paulinho, em relação a isso, né, o seu desejo de continuar projetando o seu futuro, até que o Crack falou, porque, infelizmente, nós da mídia, rotula às vezes o prazo de validade do atleta. Mas você passou de uma lesão grave, recuperou, e tem bola pra jogar ainda, né, pelo menos o seu tempo pra poder, né, e desenvolver um bom futebol. Dá pra jogar ainda em alto nível, Paulinho? Bom, primeiro, eu fico feliz, né, com as palavras do Crack Neto. É um cara que, não só na minha lesão, né, mas sempre me... sempre nos falamos aí, as mensagens, né, que de força, né, de cabeça boa, é o que ele falou, e ele tem muita razão no sentido de... nos momentos bons, eles, né, você não tem muita coisa a falar. E aí, nos momentos ruins, que é o momento de você ter muita força, equilíbrio, discernimento, pra poder enfrentar aquele momento. E eu sempre tive isso com o Crack Neto, que sempre me dando conselhos, conversando comigo, eu sempre tentei encarar esses momentos ruins da melhor maneira possível. Sobre o meu futuro, eu, como eu penso, né, individual, eu vou jogar até o momento que eu acho que eu tenho condição, né, a partir do momento que eu enxergar que pra mim, cara, já deu, assim como foi o meu ciclo no Corinthians, vai ser assim também quando eu encerrar a minha carreira, quando eu enxergar que é o momento certo, quando eu ver que realmente eu já estou preparado pra fazer uma outra função, aí é o momento de eu parar. Tem mais uma do Crack aqui interessante, Paulinho, que aí é até projetando um futuro pós-carreira, ó. Aí uma pergunta bem legal pra você, Paulinho, pô, tipo assim, eu acho que você tem tudo pra ser treinador. Eu acho que você tem todas as características pra ser um treinador de futebol. Você tem essa intenção? Cara, é uma pergunta que alguns já me fizeram. E, assim, não é a minha primeira opção, eu coloquei, né, mas muitas pessoas já me falaram isso. Eu estou indo mais pra um lado de... de ter curiosidades de gestão, né, de futebol, então estou estudando. Porém, tenho as minhas licenças de treinador, que na época de pandemia, como os cursos eram online, né, então eu consegui tirar as minhas licenças de treinador, que é a licença C, A, B e A e A pró, e isso me dá realmente condições de, se eu realmente quiser seguir esse caminho de treinador, eu posso seguir, né. Não é o meu primeiro pensamento, mas, assim, no futebol, você... Por isso que eu falo, eu vou parar quando eu estiver preparado pra alguma coisa no meu pós-carreira, porque não adianta eu acabar de jogar futebol e aí eu começar a me preparar. Então, por isso que eu fiz as minhas licenças, por isso que eu faço os cursos de gestão, por isso que eu aprendo a forma de fazer gestão de grupo, dentro de campo e fora de campo, por isso que eu vou olhando todas as ligas aí do mundo, porque eu ainda não estou convicto qual é o caminho que eu vou seguir pós-carreira, mas, enquanto isso, eu vou fazendo meus estudos, porque isso é legal, às vezes você não enxerga isso, mas as pessoas enxergam. Então, aí você passa o momento, você começa a enxergar de uma forma diferente, mas, como eu falei, vou me preparar bem e focar pra que, quando chegue o meu pós-carreira, eu já esteja preparado pra exercer outra função. Referência tem Mano, Tite e Felipão. O que dá pra falar um pouco desses três treinadores? Eu acho que são, assim, filosofias diferentes, né? Característica diferente, porém, três grandíssimos profissionais, vencedores, campeões. Então, assim, pega um pouquinho de cada um, porque, no final das contas, eu acho que cada um tem a sua filosofia. E, se um dia eu for um treinador, eu vou ter que ter a minha filosofia, minha maneira de pensar, de raciocinar, como eu acho que deve ser a forma da equipe jogar. Então, assim, pegando um pouquinho de cada um, não só deles três, mas de todos os treinadores que eu tive o prazer de trabalhar, é implementar um pouquinho de cada, e, em cima disso, eu criar a minha filosofia. Pra gente fechar, e agradecendo, Paulinho, sua presença aqui na Rádio Crack Neto, Euro 17, na sua última entrevista no Corinthians, você se emocionou demais, trouxe o lado humano do atleta para o torcedor, para a imprensa, e o que falta hoje no futebol é humanizar um pouco mais o futebol brasileiro, trazer esse lado humano para os torcedores, para eles que têm a visão que o atleta não é um robô, ele é humano, de fato, e precisa ser abraçado, tem seus erros, tem seus acertos, é verdade, mas precisa ser abraçado para quem está de fora? Eu acho que isso é bem difícil, né, você mudar, porque, realmente, o futebol, ele, o brasileiro, né, é uma cultura que, acredito que você pode colocar algumas coisas diferentes, sim, porém, é uma cultura que ela sempre, eu acho que vai ser assim, né, então, dentro disso, nós tentamos adaptar algumas coisas, e eu acho que naquela minha entrevista, cara, existe o lado ser humano de um atleta, sabe, ele é pai, ele é irmão, ele é filho, então, assim, ele é amigo, eu coloco isso, o lado humano também, porque, primeiro de tudo, nós somos seres humanos, independente da profissão, se é atleta, se é vocês da imprensa, então, assim, nós temos que tratar primeiro as pessoas respeito pelo ser humano que ele é, né, pelo caráter, pelo respeito que ele tem com as pessoas, então, você tenta colocar isso pra tentar fazer com que algumas pessoas possam refletir um pouquinho mais no lado humano do profissional. Tá certo. Obrigado, Paulinho, Deus te abençoe no novo futuro, uma nova trajetória, que seja de muito sucesso. Obrigado, tamo junto, obrigado pelo convite. Tá aí, Paulinho, jogador dos bons, ídolo do Corinthians e breve vai voltar, hein. Rádio Crack Neto, Euro 17, essa dá de goleada.